MOLO MASSIHO Oh hasian Ah ah Mereg mabula Disido Nang peda Siako Holong niro Haki itu Saitu ho Itu hasian Dinalo modong Oh hasian Ah ah Njolo umamu Ndoba talih Uhu jauh Honggo arhi Dasaro Wautunipim Mengubati Si Holong nirohan Muzica 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 Doma tali, ujo honggo arhi Dasarol tu nipim Mangubati si holmi rohan Doma tali, ujo honggo arhi Doma tali, ujo honggo arhi Mulosahata, hitanaruah Para tanang tapuduni Dung naso jenimo jayi Nang pitong saan ko, patibia Sabar maho, waii maho na Tibu doa roh, loma andu loho Sabar maho, waii maho na Tibu doa roh, loma andu loho Muzica 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 Rafa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Asa sonam roham Lama mula sesude a kaulam Si garupari Mula sabar hojala Burjuburjuhala Mula kasih ulami Dauntagomu saldo pungu Sesude a kalapinar si tangir rohami Denga manang pangulwapu Jala sonam manang pikiranmu Sohari boribowani Jala akubni Undang magijam roham Undang malias roham Bagi dauntagomu saldo pungu Dostu na kunajala Dostu na tuanda Anggori pungu wadom Mula sinuan hasang Hasang do na tubuh Mula sinuan garong Garong do na tubuh Mula sinuan na ringgan Say na ringgan do na rong Mula sinuan na roa Say na roa do na rong Dibahini Pula makanan Dengan jala sayur rupiah Kacaman na kuasa Maledo Dolo jana galen Asaring dan sude Asar ta sude Aido dihalomongi tuhani Mula sabar wajalah berjubur juhalang bangulah kasih ulami Dan tako musada pungu Dan tako musada pungu Sesudai akala pinar sitani rohami Dengan manan pungu wapu Jalas manan pikiranmu Sohari boribowani Jalakku nii Undang magijam roham Undang malias roham Mungu Mungu Dos tunang tule jala dos tunang tuata Anggori panggol luwa non Mula sinuan hasang Hasang do na tubuh Mula sinuan garong Garong do na tubuh Mula sinuan na ringgan say na ringgan do na rong Mula sinuan na roa say na roa do na rong Diba ini Ulamak makanan dengan jalan sayur rupiah Kecemanama ulas na roa do na roa do na roja na galen Diba ini Ulamak makanan dengan jalan sayur rupiah Kecemanama ulas na roa do na roa do na roja na galen Asarengan sude Asarata sude Airodihal omongi tuhani Asarengan sude Asarata sude Airodihal omongi tuhani Asarata sude Mãe lului hom, nungatung masih holau, neng paju pangdo hoto, tungpa boa matua, asahuda potoko. Mãe lului hom, nungatung masih holau, nungatung masih holau, nungatung masih holau. Mãe lului hom, nungatung masih holau, nungatung masih holau, nungatung masih holau, nungatung masih holau. Mãe lului hom, nungatung masih holau, 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 nungatung masih holau. Eu sou um rio, eu não vou lupar Eu não vou ao ar-jul, eu não vou ar-jul, eu não vou lutar Eu não vou ar-jul, eu não vou ar-jul, eu não vou ar-jul Mãe não meia, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu não me lembrei, eu não me lembrei 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 Eu não lembrei, eu não me lembrei Eu não me 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 lembrei, eu não me lembrei Eu não lembrei, eu não 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 lembrei E aí Gantar suhat hinalu buki, marshala hona teateki Sae wansupanok notin, kubadambi ito, sabur mai lukin Gua tamai sudei, harapaki naik sauduran tohoto Hape pada nangkapu duni, tikirapi tadimu nyidi Ise na bangose padang, manang lupa dijanji, du na soja dikabe Hape hodong namangusain, hata na niyong dugni Hurribang kinamai, go parambi ito, unang sa'y huwi ngoto Alay ng pesongori, mago puro haki, gabi maho ale ito Di kiri nangis Pikir dimana ito, unang sumong solmose di budi ito Aya hama uriho Ise ma uriho Na pojot duwaw ito Na pojot sol namolong Rimangi dingna Rimangi dingna Rimangi dingna Rimangi dingna Rimangi dirohamin Muru in Muru-rahmint Muru-rahmint Dibudi 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 Não vou gostar Ah, isso Nada a ordem Ah, isso Nasusco Dovão da em Nasusco Sog Nativo Nasusco 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 Asiro Andiam Mora ikut Masira Ita Nga Duas Undang, undang-usippo tua, nom roham díana. Olhei kon 당시 ra an adi se na Tri Megiri, A CIDADE NO BRASIL 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 E a sua vida é por seu coração Eu quero que você não se apagasse Eu quero que você não se apagasse Eu quero que você não se apagasse Amém 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 Amém. Souto lupa ho, dijanjimi Mariko naudonimu, parso dupmi Ingot mai ito, peo padatai Ingot mai ito, peo padatai Tuna Goda, peo padatai Inge-me to på pagnate Magna teo, peo padatai Turban hu, dejanjimi Tuna, peo padatai Ata tari, peo padatai Pasar than ta Sao rarihu, sa rari masude, pambahe na mitua usalelego. Nang nasia nias niroha mihape, marhaleddoho tau usalelego. Nunga di sia sia hoko sude, naring tenahu bahenituho. Polaro si borumantan mimang godaho, mubadoro hamtar godaho di atas. Dan yang kau sifatmu sengoni tuha wikon. Dusudana kong gini tariko koroa. Nang nasia niroha mihape, marhaleddoho tau usalelego. 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 Música Música Nari sia sia hukosure Nari ngannahu bahen itu ho Holaro si bolu mantan mimang bodaho Mubadoro ham tar bodaho di atas Jangan kau sifatmu songon itu ho ito Dulu surana tunggi ditari kokoro Jangan tanah gojang Mabai kita sesonang Ikut moradohi tado Nanti rohan Muzik 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 Não moro nunca darou aqui Vai puserar a corocturna Amém. 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 Dohotsi voru halelhi Horas madhia wifo Nati ninggal homo Nati ninggal homo Parangemi hasian Toho maho Anakni raja Siboto adati to Nangsudenai adom diho Sederhana doho Dungi sepe ditopoto Radero imacalo ho Dung suado Gijang niroha Dihowito hasia Dungi sepe ditopo 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 Dungi sepe Dungi sepe ditopo 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 Doha tekel suping mi Soan bulema no chanye borngina holo Soan bitang mangiasi borngina uli Soan lima hoi to dia udah hasil ya Tu soan ambiro aki mo lo huwi da ho Ho do nao muli siyana kana uli Ho do nao burju siyana kana burju Di mataku soa dong biha hurangan mi Di mataku oh ito udah hasil ya Sempurna 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 Di poraki ito Hitana dua tiki Dihusi pokok tua Dihusi pokok tua Dihusi pokok tua Hata nam tak pulungi Hata nam tak pulungi Hata nam tak pulungi Hata nam tak pulungi Nari pulahi ito na ulu Hata nam tak pulungi Pola cuida da pohimi na sorra proha gini Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pane tecnici no kidang tarapatan Dung di doko, di joloki Asasira ngau siako Tung suhu botong Buasa doho namu suni Tung bulut doro hami Manut dolo mo Ditinggal huku doa di palangan Munggil roha Dung da potong Akana tonggishan nguluki Ho 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 Dan tak susulah Munggu sa oloa na ujui Barangini Tungso Mamikiri Corbuti Bangalho Tungso Takam Ape honam Bu Tu auna Doki Iluqui Nungga Sertu Apu Habang Ariadro Hort Porninai Asai Marsoko Mampai Kota Ringgo Tunani Ulami Tungpuluturrohami Manutulomo Amém. 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 Amém.